Oi minha gente, já tô organizando aqui as coisas. Oi, oi, oi pra quem tá chegando. Uau, já estamos com muita gente na sala. Bom dia a todo mundo. Tô aqui mexendo nas coisas, vendo se o ângulo tá legal. Pontualmente, nove horas da manhã. É com muita felicidade que a gente tá esperando vocês pra nossa prática diária. Enquanto tá todo mundo entrando, se você quiser clicar no aviãozinho e indicar essa aula pra alguma pessoa que você sabe que tá em casa e que precisa de movimento, vai ser um prazer a gente cuidar deles também hoje. Ontem, a gente recebeu muito feedback da aula. Isso nos deixou com muito mais força e vontade pra fazer esse projeto acontecer. E hoje eu tenho para vocês uma aula com a cadeira. Ó, a minha já tá aqui atrás prontinha. Então, nesses primeiros instantes, se você ainda não tem uma cadeira próxima, olha qual é a cadeira mais firme que você tem em casa e separa ela pra você poder fazer a prática, tá? Já traz ela próxima aqui na frente do seu celular pra gente poder praticar. Se ela não tiver os apoios dos braços, é melhor, tá? Pode ser até um banquinho também. Um banquinho ou uma cadeira. Mas essa questão de estar bem firme vai ajudar em alguns exercícios onde a gente tem que pôr um pouco do peso do corpo sobre ela, tá? E como ontem também, oi, oi, oi pra todo mundo que tá chegando, a gente teve várias pessoas que compartilharam, que fizeram a aula e junto, alguém da família, marido, esposa, mãe, alguém que estava em casa, filhos, fizeram a aula junto. Hoje a gente trouxe uma aula com movimentos super simples, tá? Inclusive, a gente vai ter uma mistura. Em alguns momentos a gente vai fazer exercícios de pilates e em outros momentos a gente vai ter esses exercícios básicos da ginástica, que é do treinamento com o próprio peso do corpo, tá? Tentando poder agregar movimento e ensinar algumas coisas, inclusive pra quem nunca fez exercício. Então, todo mundo que tá aqui na sala, considerem-se muito bem-vindos e eu quero ver se eu acho aqui alguém da equipe pra eu perguntar e bater um papo aqui, ó, enquanto tá todo mundo se organizando, hein? Quem tá chegando agora, pessoal, separa uma cadeira ou um banquinho pra prática de hoje. E se você tiver também, tipo um colchão, um tapete próximo, tem alguns momentos que, se você precisar, você vai poder ajoelhar com mais conforto. Vamos falar assim, tá? Gente, cadê a cenar, a cenar? Eu quero convidar alguém da equipe, vamos ver. Mandei um convite aqui, vamos ver se aparece. Não achei visualizados. Gente, tem uma aluna da formação aqui, a Scarlet. Deixa eu... Aparece pra ver o que ela tá fazendo. Scarlet! Scarlet! Ai, Scarlet! Ixi, caiu! O que aconteceu? Será que é a internet dela? Ai, coisas do mundo virtual, né? Então eu vou chamar a Ti. A Ti. Ah, a Scarlet voltou aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu esperar fazer uma... Ixi! Caiu, caiu. É, ela entrou sem querer aqui e caiu. Bom. Aguardando, aguardando. Ninguém quer falar comigo? Ninguém mandou convite de solicitação? Opa! Oi, Ti! Ti! Acabei de acordar. Acabou? Ah, então tá. Você pode... Eu posso conversar com as bonecas que estão aí no fundo. Não tem problema, hein? Você tá bem? Gente, não vou atrasar a nossa aula, então. Mas todos os dias de manhã a gente vai chamar alguém pra dar bom dia pessoalmente. E ter uma dica do que a pessoa tá fazendo nesse período de reclusão social, tá? Vamos pra prática, então? Não podemos perder nem um minuto, né? Já comi cinco minutos e vocês, como vocês viram ontem, o Instagram derruba a gente mesmo quando chega uma hora, né? Foi o que aconteceu com a Vivi. Ah, a Scarlet disse que deu pra estar de pijama ainda. E ó, sem problema nenhum, porque vocês estão em casa, né? Então você pode fazer aula de pijama, de biquíni, da maneira que você quiser. Não tem problema nenhum. Vou tirar aqui meu banquinho. Deixa eu ver se tá legal ali. Acho que sim. Sentem na cadeira e vamos à nossa aula de hoje. Um aspecto de vocês. Ótimo. Vamos começar percebendo um pouquinho a nossa respiração? Coloca as duas mãos nas costelas. Inspira profundamente e sente como se você pudesse chegar com a tampa da sua cabeça lá no teto da sua sala. E na hora de soltar o ar, a gente vai fechar as suas pernas, mas a gente não vai tentar diminuir a nossa estatura. É pelo contrário. A gente vai soltar o ar e vai tentar crescer. Então expulsa o ar. Vem de novo. Inspira, cresce. Então chega lá no teto, ó. Espreguiça, espreguiça. É hora de criar espaços dentro do corpo. E na hora que eu solto o ar, eu sento a minha cintura se fechando. Inspirando e ao mesmo tempo a coluna crescendo. Inspirei. Sabe a imagem quando a gente aperta uma garrafinha de água? É isso que tenta aparecer agora, ó. Você diminui a circunferência da sua cintura e a água tenta sair pela boca da garrafa. Mais uma vez. Solta o ar pela boca. Isso. Você inspira pelo nariz e você pode soltar o ar pela boca. Relaxa os braços agora. Tenta levar os ombros para perto das orelhas. Na inspiração. Na expiração, deixe os ombros bem referem lá para o chão. Eu inspiro. Meus ombros sobem. Eu solto o ar. E descem de nadar. Inspirei. Soltei o ar. E faço a última repetição aqui. Antes da gente mudar. Agora eu penso que vocês exagerem mesmo. Leva o ombro para frente e para o alto. Para trás e para baixo. Para frente, para o alto. Para trás e para baixo. Segunda é isso. Você deve fazer esse movimento bem amplo. Vai ser bem comum. Se você está bem paradinho nesses últimos dias, que essa articulação começar a estalar. Vamos inverter? Lá de trás para frente. Ah, não esqueci. Eu vou tirar os comentários. Isso era importante. Eu tinha que ter feito antes, né? Continuem girando. Desativei. E assim vocês conseguem me ver melhor. Eu tinha esquecido desse detalhe. Aê. Última volta. E agora passa o trabalho para os braços juntos. O primeiro movimento que a gente vai fazer é que ele chega bem próximo da tela do celular, se espreguiçando, se ele estiver na sua frente. E depois levando as escápulas lá para trás. Você abusa elas e desliza os braços lá para frente. E depois solta lá para trás. É uma sensação como se você quisesse abraçar alguém com essa articulação mesmo ali da cintura escapulada. Bem, você. Mais uma. Inspirei. Soltei o ar. Agora vem comigo para a tesoura. Um braço para o alto e um para baixo. E a gente troca. Inspirando uma fase, solta o ar na outra. Inspirando uma fase, solta o ar na outra. Repetimos. Aê. Agora os dois braços sobem juntos. E você já começa a estimular a coluna um espreguiçado lá para cima. E você solta o ar e eles descem. Eu inspiro e eu me espreguiço no lado para o alto. E eu solto o ar e desce. Inspirei. Soltei o ar. E mais uma vez. Inspirei. Soltei o ar. Agora a força é o contrário. O meu esforço é para levar o braço para trás. E volto pela palma da mão. Eu levo a palma da mão para trás como se eu tivesse uma certa resistência. Quem fez aula ontem com a bebê usou o exemplo do danço de leite. Pode ser uma piscina de danço de leite. Mas pode ser também uma piscina. Na temperatura mágica que você goste. Faz uma vez só. E agora a gente vai fazer dois exercícios do pré-pilates. Quando a gente vai mexer coluna. Quem é praticante de eu agora passa bem bastante. O gato. E o cavalo. Eu arredondo a coluna. Faço uma flexão lá para trás. E depois estimulo o meu corpo com uma extensão. Continuem. Vou fazer de lado para vocês. Trabalho de arredondar a coluna. E trabalho de esterilheio. Enquanto você faz esse exercício. Presta atenção. É muito importante. Enquanto você está fazendo esses deslizamentos. Das vértebras. Você crie espaço entre elas. Então, eu não caio sobre o meu quadril. Eu quero abrir a malha da minha camiseta lá atrás. E quero abrir a malha da minha camiseta. Só que eu cresço pela cabeça e pelo comum também. Mais uma vez. Fui lá para trás. E fui lá para frente. E agora eu vou colocar uma inclinação. Coloca uma mão atrás da cabeça. Se você quiser fazer sempre espelhada a mim. Por exemplo, usa o braço desse lado. Depois a gente usa o outro. Eu não vou falar direções e que braço tem que ser. E tanto faz também. O movimento. O importante é a gente fazer para os dois lados. A gente vai inclinar. E vai voltar devagarinho. Vamos pensar em eu mais se cotovelo bem longe. Eu cresço. E eu ganho espaço principalmente nessa cintura aqui. E volto. Inspira preparando. Solta o ar e indo. E expira voltando. E expira voltando. E mais uma vez. Solta o ar e indo. Expira voltando. E troca. Tem uma outra questão importante dessa mãozinha aqui atrás da cabeça. Que a gente acaba fazendo um pouquinho de esforço com a cabeça para trás. Isso trabalha os músculos da nossa cervical. Ali os músculos que dão suporte para a cabeça. Que é bem comum. Eles estarem tensos e travados. Não necessariamente fortes. Então, quando a gente desce o estímulo da cabeça para trás. Isso ajuda a colocar a sua cabeça dentro desse tronco, desse equilíbrio. Aê! Vamos fazer mais um movimento para a coluna, tá? Flexionamos, estendemos, inclinamos. Agora a gente vai girar. Deixe os braços na linha dos seus ombros. Inspira. Cresce. Sente os isquios. Agora também é legal sentir os pés bem firmes. Quem faz aula comigo sabe que eu adoro usar o termo ancoragem. Então, você se ancora com os seus pés primeiro. Numa sensação quase como se não tivesse a cadeira ali, você está parado. Tá? Em agachamento, assim. Depois você organiza os isquios e por último. Coluna lá para cima. Vamos girar agora? Você escolhe um dos lados. Inspira preparando. E daí você gira o seu corpo. E olha para a mão que foi lá para trás. E volta para o centro. Vou de novo. Giro, giro, giro. Giro, giro. Isto. A gente vai repetir algumas vezes. Porque conforme eu for fazendo esse movimento, a minha coluna vai permitindo que eu consiga ganhar mais amplitude nesse movimento. Tá? Uma coisa super importante enquanto você está fazendo. Vai no seu limite. Tá? Se você sentir que dá para ir e está tudo bem, ótimo. Se você sentir que esse movimento não é tão legal para o seu corpo, dá uma seguradinha, tá? Fica me assistindo enquanto todo mundo está fazendo e depois você volta no próximo exercício. Você sentir qual é o limite do seu corpo e ter esse termômetro é uma das coisas mais importantes que podem acontecer que podem acontecer dentro dessa autonomia no mundo do movimento. Tá? Vamos fazer mais uma vez? Tenta chegar agora no seu limite. Você tem que se sentir agora como se você fosse a bolha de uma garrafa de espumante. Alguém está tirando. Então, você está girando, pessoal, a bolha é só ir e as bolhas de espumante estão te empurrando lá para cima. Vamos de novo para o outro lado. Eu respirei e cresci. Solta o ar. E volto. Aí. Agora a gente vai trabalhar um pouco com os pés, porque eles vão ser a base do próximo trabalho. seguinte, tirem os dedos dos pés, sente todos eles em contato com o chão. Tire os dedos dos pés, sente eles em contato mais duas vezes, descola só os dedos, mas deixa os metapar, tá? Metapar se são esses ossos aqui referentes ao pé. E desce, e mais uma vez. Tira e desce. Agora eu vou pegar aqui o prédio. Vocês formam uma conchinha. Tente deixar o pé bem arredondado e depois relaxe. Arredonda, arredonda, arredonda o seu pé e relaxa. Faz uma curva que não é muito comum para ele. Tenta colocar o pé em concha, como a gente fez com a coluna. E agora mais uma vez. Aê! Permite agora que um dos calcanhares saia do chão, mas enquanto esse calcanhar está saindo o outro pé empurra o chão. E daí você faz a troca. Isso. E a gente faz a troca. Troca, troca. Quem está acostumado a fazer aula de pilates nas máquinas, vai começar a identificar esses movimentos com o trabalho que a gente faz, por exemplo, no reforme, né? Estrutuos. Aê! Vamos fazer com os dois pés? Subo os dois, desço os dois. Subo os dois, desço os dois. Subo, desço. Subo, desço. Agora a gente faz o contrário. A gente deixa a descarga de peso no calcanhar e tenta tirar os pés do chão. Sobe, sobe, sobe. Desce devagarinho. Sobe, sobe, sobe. Desce devagarinho. Leva o corpo lá para cima. O corpo não, os pés. Leva o corpo não, os pés. Leva ele lá para cima. E a última vez. Muito bom! Faz um movimento rapidinho, agora. É só pegar uma acordada. E a parte 2 da nossa aula agora vai ser em pé, tá? Então, você pode levantar e deixar a cadeira na sua lateral. Ou você pode deixar a cadeira na sua frente, tá? Se você tem dificuldade com o movimento, eu preciso que você trabalhe com as duas mãos apoiadas na cadeira. Se esse não é o seu caso, você está com equilíbrio ok, você trabalha de lado, tá? Seguimos agora posicionando o V do Pilates nos pés. Eu vou ficar mais pertinho para vocês verem, mas depois eu já volto para a minha cadeira. Esse V seria mais ou menos essa mão aqui, ó, fechada entre um pé e outro, tá? A posição, mais ou menos a largura do seu coração, aqui, ó, tá? E os calcanhares, eles vão estar bem conectados. Então, calcanhares juntinhos. A gente vai subir na ponta do pé, inspirando e descer de cada lado. Vamos subir, inspirando e descer. Pode continuar com a mão da cadeira, tá? Só vou chegar mais perto para vocês conseguirem enxergar melhor. Deixa eu fazer ela também. Agora tem mais quatro repetições desse, hein? Não precisa parar ainda, porque eu estou aqui me organizando. Aí, mais três vezes. Mais duas. Mais uma. Agora eu vou subir na ponta do pé e eu vou fazer um pequeno, um pequeno pie. Alongo minhas pernas e desço. Inspiro. Flexiono um pouquinho o joelho e desço. Inspiro. Tenta manter os calcanhares unidos, mesmo que a sua perna não permita tão bem esse movimento, tá? Mais uma vez. Aí, agora fica lá em cima e alterna. Desce um pé, desce outro. Desce um pé, desce outro. Parece uma aula de bala, hein, gente? Mas esses movimentos a gente acaba fazendo bastante. Parecido com isso nas máquinas de pilates. No cadilato, no reforma. Então, aqui a gente consegue dar uma simulada no ambiente do estúdio. Em casa. Mais uma vez. Aí, junta os dois calcanhares e desce. Agora a gente vai para o grampier, tá? Então, procure manter de novo essa conexão dos calcanhares. Inspira devagarinho. E você vai descer, nesse momento, só até a largura dos seus joelhos ou até onde eles permitirem. Se doer, não força, tá? Não vai além desse ponto. Estou falando isso porque eu sei, por exemplo, que a minha mãe está lá do sul fazendo essa aula hoje. E ela está com dor no joelho. Então, seja a minha mãe ou seja você. Se tiver com dor, não force, tá? Não é um momento agora. Para a gente querer trocar nada a ninguém. Agora é um momento de novo para a gente se cuidar. Mais uma vez. Vou, vou, vou. A tela cura. Está. E volto. Escolhe uma perna para ficar na frente e posiciona o outro pé atrás, tá? Agora eu posso fazer com a mão na cadeira. Continuar aqui. Ou trazer as duas mãos lá para trás da cabeça. Fazendo aquele esforço. A gente vai descer e subir devagarinho. A sensação é como se eu quisesse levar. O meu joelho está lá atrás para o chão, ó. E volto. E para esse exercício, eu sempre continue fazendo, tá? Estou contando para vocês. Para esse exercício, eu sempre falo para a gente fazê-lo como se a gente estivesse pousando um helicóptero. E volto. Não pousamos como um avião que vai para frente. É um helicóptero para baixo e para cima. Mais uma vez só. Para baixo e para cima. Agora trabalha só levando o calcanhar lá para trás. Encosta o calcanhar e volta na ponta do pé. Encosta o calcanhar. Sente o alongamento lá da panturrilha e volta. Mais quatro vezes. Vindo atrás. Voltei. E lembra da mão atrás da cabeça? Pode ser uma só. Ou pode ser as duas. E a cabeça está sentindo aquela resistência. Você está estimulando a musculatura. Última vez. Traz a perna para frente. Interpemos e recomeçamos o trabalho. De novo, lembrando. A mão pode ficar na cadeira. Ou as duas mãos na cadeira. A mão pode ficar uma ou as duas mãos atrás da cabeça. E eu vou. E eu vou. Helicóptero. Pousando como é um helicóptero. E estou. Pousando. Pousando. Faz mais três vezes. Vou com o joelho lá para o chão. Porque o joelho não é bem estável. Pode segurar o centro. Estimula a respiração. E faz a última. A gente vai. Aê. Agora é a hora do calcanhar. Ele vai para trás. Ele volta. Ele vai para trás. Ele volta. Lembra que eu falei que a gente ia fazer uma mistura? De movimentos funcionais. Do dia a dia. De várias genéticas com pilates. Tem coisas que a gente. Não faz só uma aula de pilates. A gente faz várias modalidades. Última repetição. Aê. Recolhe as pernas. Solta um pouquinho se precisar. E agora vamos trabalhar um pouquinho com pequenos chutes. Tá? Os quites. Primeira coisa. Uma das mãos vai ficar na cadeira. E a gente. Quanto mais perto estivermos da cadeira, mais fácil é. Quanto mais você se afastar e começar a fazer uma linha. Uma diagonal. O desafio começa a ser maior. A nossa perna vai lá para a lateral. E a gente vai abrir e voltar. Eu preciso que esse movimento aconteça como se você tivesse um professor puxando seu pé. A ideia é que o seu fêmur se afaste um pouco, ganhe espaço da articulação. Ao mesmo tempo que o seu abdômen está firme, ativado, dando suporte para esse movimento. Segura agora nessa última repetição e começa a fazer pequenos círculos. Como se a cabeça do seu fêmur se afastar. Como se a cabeça do seu imóvel estivesse sendo movimentada aqui dentro. Tá? Dá essa tábua. E vem. Mais três. Duas. Um. E inverte o sentido, ó. Tô girando. Esse movimento que a gente faz no pilates, no médio pilates, ou deitado ou na posição do judeiro. Também. Dois. Um. Agora vem comigo, ó. Mostra o calcanhar. Leva o pé para trás. Em ponta de pé. Mostra o calcanhar lá para frente. Leva o pé para trás. Inspira. Vem, vem, vem. O que você sentir que pode. Leva para trás. Mais uma. Vem, vem, vem. Isso. Vamos acelerar um pouquinho? Faz dois pequenos pulsos, ó. Inspira. Solta. Lá para trás. De novo. Solta. Para trás. E a última. Solta. Para trás. Alivia as pernocas. E o estudo do outro lado. Prepareu? Abdomo ativado. Mesma regra de antes. Mais perto, eu estou mais segura e dentro de uma zona de conforto. Se eu ficar um pouquinho mais longe, eu começo a me desafiar mais. Então, eu vou levar a perna. Abduzo, abro ela e volto. Sempre ganhando espaço, tá? Leva essa perna bem para longe. Deu mais. Quatro vezes. Aem. Aem. Três. Dois. Lembrando, o próximo são os cílicos, tá? Segurou? Começa. Circula, circula. Ae. Boa. Mais três. Dois. Um. Muda o lado. Ativa ainda mais o abdômen. Se puder, cresce pelo pescoço. Aem. Mais três vezes. Duas. Um. Quero que eu acompanhar agora aqui na frente e a perna para trás. Listo. Mantenha o corpo mais estável. Usa os abdominais. Liste e vai para trás. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. E agora acelera. Inspirei. Soltei. Inspirei. Soltei. Inspirei. Mais uma. Ae. Muito bom. Relaxa um pouquinho a perna. E agora só dá uma longadinha, ó. Vem no espaço, estregueça, longa, longa. Pode destravar um pouquinho os joelhos. Pode deixá-los mais soltinhos. Enquanto você está fazendo esse movimento. E sente como se estivesse alguém puxando aqui, ó. O seu quadril para trás. Para inclusive a coluna ganhar um pouquinho de espaço. Tá? Tudo. Na verdade as nossas práticas. Elas servem para fortalecer músculos, pendões, ligamentos. Todas a deixar a nossa fáscia bem acordada e ativa, pronta para o movimento. Mas também serve. O movimento serve para a gente criar espaços. E ter articulações que deslizem, que trabalhem de uma forma bem saudável. Agora a gente vai, turma, para um exercício de avião. Que lhe vai ajudar a oferecer as costas. Então, você vai posicionar a mão na cadeira. E você vai levar a perna para trás. E a gente vai continuar com essa mesma perna, tá? Você solta o ar e leva a perna para trás. E vai ser legal você prestar atenção na posição da cabeça. Para ela seguir uma linha, uma organização que vá até o seu quadril. E que a perna tente entrar também nessa linha. Fica um movimento bonito, amplo. Precisa. Até a refeição você pode parar e descansar. Você tá bem? Não precisa? O pé calca de leve. Não relaxa. E você já leva a perna para trás. Só mais uma vez. Um avião. Isto. E daí você prepara para trocar. E já começa pelo outro lado. Ativa o seu centro. Inspira. E leva a perna longe. Isto. Esse movimento, quando a gente faz ele de joelhos. E vocês vão ver ele bastante nas aulas. Que a gente fez gravada. Essa quadrilha pedia. Ela é excelente para trabalhar o fortalecimento da corno. Mas isso que a gente usa bastante. Ele vem do pré-pilates. E ele é super, super legal. Recomendado para a gente ganhar essa força. Até porque a gente fica numa posição que o corpo não está tão acostumado. Não tem esse desafio. Última repetição. Ae! Agora a gente vai sentar na cadeira. Entendeu? O que eu acabei de fazer. Você vai sentar. Recupera um pouquinho o fôlego. Se você tirar uma água ou pé. Se quiser tomar um boro. Tudo bem. A gente fez praticamente 30 minutinhos já de movimento até agora. e a gente vai para um trabalho agora de organização da cintura escapular, do tronco e de força de tríceps. Tem que tomar cuidado só se a sua cadeira está num lugar firme. Porque agora você vai começar a descarregar o peso sobre ela. E o meu medo só é que você, sem querer, a cadeira deslize. O primeiro movimento que a gente vai fazer é deixar as mãos ou na parte da frente ou um pouquinho na lateral. Sem problema nenhum. E tirar o apoio do bumbum da cadeira. Vou fazer isso de lado, tá? Para vocês perceberem melhor. Meu pé está bem firme no chão. Deixa eu botar esse chão assim. Só para sentir o pé todo apoiado. E o bumbum sai da cadeira, tá? E eu vou inclinar o corpo para baixo e para cima. É um trabalho de mobilidade de estátula. A gente faz. Quando a gente tem a menção do bilates. A gente vai adicionar a barra do reformer. Faz na chair do bilates. É uma parede que depois eu posso até contar para vocês. Eu queria que todo mundo tivesse uma em casa. Se isso acontecesse, agora eu podia estar todo mundo treinando na chair, né? Só mais uma vez, gente. Eu incrino e a minha cabeça sai como se fosse uma tartaruga saindo do casco. Isso aí é um ponto onde a gente vai descansar. E o próximo movimento a gente vai trabalhar com a flexão dos cotovelos. A gente vai afundar o corpo e depois vai empurrar. Quando você empurra todos esses músculos da parte de trás do seu braço. É que trabalha, é que faz esse movimento. Então, ativei o centro. Tirei o burro. Flexionei. Inspirando. E agora eu empurro para cima, ó. Só que agora, aquela organização que aconteceu no exercício anterior. É onde o pescoço bem posicionado tem que aparecer, tá? Então, você se mantém bem. Os ovos bem longe das orelhas. E flexiona. E estende os cotovelos. Está pesado, sempre descansa. Se estiver bem, pode continuar mais umas duas repetições. Isso. O cotovel funciona bem e ainda aponta para trás, tá? E a última repetição. Ótimo. Agora, vamos adaptar a cadeira para um outro movimento do repertório. Vou pegar um stretch. Deixem os testes de vocês mais próximos. Ao ponto que vocês acham que é possível levantar da cadeira sem soltar as mãos, tá? Às vezes eu vou colocar o pé muito perto e não vai dar certo. Então, mais longe é um pouco mais fácil, tá? Mais perto eu vou me desafiando. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Tentar tirar o bumbum, estender os joelhos e olhar lá para as nossas cadelas. Sente o alongamento. E depois você flexiona o joelho, passa o bumbum e olha para frente abrindo bem os outros. Calcanhar saindo do chão como o meu, não tem problema. Pode colocar um pouco mais para frente, tá? Porque aí você vai ajustar conforme a sua flexibilidade. Vamos passar de novo para lá, ó. Se der, passa o bumbum e estende a lenda. E volta com cuidado, com cuidado, com controle. E abre os outros. Mais uma vez. Passei, passei, passei. O meu quadril, ele mergulha entre os dois braços. Eu tento levar para os isquios, lá para cima, lá para o perco, ó. Empurre, empurre, empurre o máximo que eu puder. Vocês vão sentir que vai alongar toda essa musculante da perna. Por isso que funciona, né? Escapar o alongamento desse pendão, o nome do movimento. E daí eu passei, passei, passei. E me vejo novamente. Mais duas vezes, se puder. Mergulha. Sente, curte. Aproveita o alongamento. Passe o quadril para frente. E faz a última. Passei. E voltei, devagarinho. Ao terminar, senta um pouquinho da cadeira. Respira. E o próximo exercício é o trabalho de flexão de braço. A gente vai estimular a peitoral. Você pode fazer de joelhos no colchão. O colchão, né? É a superfície que você tem acesso nesse momento. Você pode fazer sem joelhos. E você tem a opção de fazer aqui na cadeira. Que seria... Para quem já conhece, está acostumado a treinar, ótimo, tá? Eu gostaria que vocês tentassem chegar de oito a doze perfeições. A gente flexiona. E a gente se empurra. Os cotovelos vão para fora. E a cabeça vai ficar sempre organizada com a sua coluna. Ela não fica nem caída para frente. E nem caída. Você não fica empurrando ela para trás, tá? Tem que achar esse prum mais serinhamento. Na minha vontade, faltam umas duas repetições. Mais ou menos, para essa questão de tempo, tá? Isso. Voltei. E faço mais uma. Flexiona o braço. E empurra. Vamos tentar um desafio agora? Deixar as mãos mais perto, tá? Quem estava no chão, continua fazendo no chão. Quem estava aqui na cadeira, aproxima mais a mão. E tem uma última opção, para quem não quer ajoelhar também, seria fazer aqui, ó. Só que, de novo, lembrem que a gente tem que cuidar só para ela não deslizar. Então, ou eu estou com a mão para no chão. Opção dois. Mão e joelho no chão. A primeira opção é prancha, tá? Opção três. Joelho no chão e mãos aqui, nessa parte baixa da cadeira. Ou a quarta opção aqui. A gente vai flexionar os cotovelos e voltar. Eles vão passar pertinho das costelas de vocês. Então, a gente empurra. Que é a sequência dos push-ups do pilates está. A gente trabalha algumas sequências mais complexas, onde a gente usa toda essa força. E o botão vai passar bem pertinho mesmo, tá? Vou tentar mais umas repetições, ó. Aí, voltei e faço a última. Inspiro e volto. Muito bom! Último desafio da alma antes do trabalho de alongamento. Pranchas. Pode ser direto no chão, com as mãos ou com os cotovelos. Também vale. Pode ser com o joelho no chão e os cotovelos ou as mãos no chão. E pode ser aqui para a cadeira, tá? Para quem está começando e nunca praticou, a minha sugestão é aqui, ó. Tá? O que é importante quando a gente faz prancha? Vai ser organizando nela e eu vou te falar das questões e você vai se ajustando. A gente mantém o alinhamento do quadril, do tórax e da cabeça. Olha um pouquinho aqui para mim. Se a minha cabeça ficar assim, ela está fora da organização. Se ela ficar para frente, mesma coisa. Se ela ficar para o lado, também. Então, agora, como é que você se concentra e nesses próximos instantes? Você vai alinhar a sua cabeça, segurar o barrigão. Então, uma sensação como se o umbigo estivesse mais próximo das suas costas. Fechando, ativando a escápula. É aquela sensação que se alguém tivesse um soco na barriga agora, você está bem. Você não vai sair da posição. E segurar por mais alguns instantes só. E pouquinha, pouquinha coisa, tá? Eu sei, eu estou suando já. Talvez vocês estejam também. Mas é o último, é o desafio agora. A gente tem mais dez segundos nessa posição. Tá lá, na prancha, na exometria mesmo, assim. E pensa que prancha sempre estimula o nosso poder, a nossa força. Aquela força lá dentro, para você enfrentar qualquer desafio que a vida lhe propor. Agora sim, pode descansar. E a gente vai trabalhar sentado na cadeira. Então, organiza tudo para você sentar. E fazer a última parte da aula. Recupera, espero que vocês estejam bem. Assim que terminar, já vou abrir os comentários para a gente conversar um pouquinho, tá? Mas vamos fazer agora a parte de mobilidade e alongamento de final de aula, tá? A gente vai fazer um movimento parecido com o da sereia do pilates agora, também, tá? Então, sobe comigo. Um dos braços. E daí, inclina lateralmente. De novo, ganhando espaço aqui nessa cintura. Desse lado. Espreguiça, espreguiça, espreguiça. Deixa o braço. Próxima a orelha, mas não encosta. E ó, a cabeça não fica nem aqui. De novo, vem lá. Longe. E daí, vou. E vou mais uma vez. Abri, 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 abri. Inclinei. E me envolvendo. Inspiro. E vou. E volto. Esse exercício é maravilhoso, gente. Ele faz você criar espaços ali nas costelas. E ele vai te ajudar a respirar melhor. E você sabe, né? Ele respira melhor, tem uma mente mais serena, mais tranquila. Então, é fundamental. Eu diria, nesse momento até, mais do que nunca. Então, de novo. Inspirei. Inspirei. E a gente vai fazer as duas últimas, vem comigo. Ainda a atenção do ar. A gente vai levar uma mão para o pé contrário. A sensação que eu quero é da mão se aproximar do pé. Se for possível, eu passar dele e eu olho para a mão que está lá atrás do corpo. E volto. Só cuida para não cair da cadeira, tá? Se você tiver uma mão paliza, essas coisas, toma cuidado. Se precisar, não tem problema nenhum em você fazer com os dedos flex. Aqui. Eu volto. Inspiro e deslizo. Eu subo. Inspiro e deslizo. Volto. Deslizo. E faço mais uma vez. Com essa sensação da mão querer chegar longe. E ao mesmo tempo, descer. Traz a mão para lá para trás. Boa. E agora a gente vai para o último movimento. Onde a gente vai trabalhar um pouquinho com a coluna. Tá? Posso fazer com as pernas estendidas. Tá? Ele chama spine stretch. Quem gosta muito de fazer. E está bem? Com bastante habilidade para... Se ele vai levantar, pode passar para o chão. Sem problema nenhum. Fazer aqui também. Tá? Mas pode continuar lá na cadeira. A gente deixa os braços para começar na linha dos ombros. E a gente se prepara para deslizar o corpo para frente. Querendo ganhar espaços. Lá atrás nas costas. Então, quando você inclina. Você quer ir para frente. Mas o movimento não acontece somente na articulação do quadril. Eu me empurro para trás para querer ir para frente. E daí você pode se lembrar lá na direção dos pés. E daí você volta. Dá uma sensação como se você estivesse abrindo uma mola. A mola é a sua coluna, tá? E volta. Inspiro. E me inclino. Abrindo, abrindo, abrindo. Crescendo. Expensando as costas. Arredondando. Ganhando espaço dentro da cervical. Ganhando espaço lá na torácica. Ganhando espaço na alocada. O rabinho vai para trás. Enquanto você está fazendo esse movimento. Vamos fazer mais duas vezes? Duas não. Três. Porque na verdade, cada vez que a gente fecha esse movimento, vai ficando mais fácil. Nosso corpo vai ficando mais habilidoso. A repetição é algo bem importante. Por mais que em aulas de pilates. A gente tem um certo limite de repetições, né? Diferente de uma musculação. A gente não trabalha três, quatro séries do mesmo movimento. A gente faz uma série só. Mas uma repetição para finalizar. Vai agora no seu limite. Sente o que você pode fazer enquanto você está me ouvindo. No pilates, as séries são menores, assim. Então, você faz de oito a dez. Às vezes, quando você está iniciando, são só cinco repetições. Ou até doze. Mas nada que ultrapasse muito esse número, tá? Finalizamos agora. Sempre um pouquinho na sua cadeira. Agora, vamos fazer o momento final da aula. Deixe seus pés bem apoiados no chão. Sente os joelhos. Um espaço dentro da sua articulação. Isso é, não deixem eles tensos. Se você quiser manter pés na altura do quadril, isso normalmente é deixar o seu corpo em uma posição mais neutra. Sintam seus riscos. São dois racinhos pontudos que estão lá dentro dos glúteos. E tenta organizar o seu tronco. Como se você imaginasse o quadril como um grande ciclo. As costelas. Um outro círculo que está bem equilibrado, bem alinhado com essa parte de baixo. E os ombros, mesma coisa. São os nossos ossos, na verdade, né? Você sente eles bem empilhados. O seu esqueleto em perfeita organização. Quando você consegue achar qual é a esqueletinha vinda, você começa a perceber que o corpo fica mais leve. Não fica tão difícil de carregar o nosso esqueleto. E é claro, todo o trabalho de força que a gente fez durante a aula, ele tem que aparecer agora. Então, os músculos abdominais que trabalharam são eles que estão te empurrando lá pra cima. Você vai respirando tranquilamente e vai se encontrando, né? Vai achando qual é a arquitetura do seu corpo. Achando que ponto. Às vezes, se a gente mudar um pouquinho a cervical e colocar ela mais em cima, o peso da cabeça mais em cima dos ossos da cervical, a gente percebe que a cabeça começa a ficar levinha, assim. Quase como se fosse um balanço que vai flutuando, assim. Ao contrário de quando ela sai de cromo, a musculatura da cervical precisa fazer um esforço monstro pra conseguir segurar o peso da sua cabeça. Fecha um pouquinho os olhos. Trabalha só a conexão agora com a sua respiração. Sem estímulos nenhum. Então, respira profundamente. Tenta preencher o seu corpo de ar. E vamos tentar chegar até o tempo 5. E soltar os 5 tempos também. Então, ó. Vai se preparando. Esvazia o seu pulmão. E respira comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse momento, a gente tá com o pulmão cheio de ar. E de uma forma suave, você começa a tirar o ar. Vai ter que esvaziar em 5 tempos. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos repetir? Inspira de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E solta o ar suavemente. Com bastante consciência. Sentindo o seu pulmão realmente esvaziando. Mais 4 tempos. Mais 3. Mais 2. Mais 1. Última vez. Inspira. Expande. Sente o seu corpo. Como uma grande árvore. Vai sentindo que esse ar vai chegando até as folhinhas lá do canto. Lá do extremo dessa árvore. E sente essa energia vital dentro de você. Sinta-se vivo, pleno, através da respiração. E com cuidado agora, começa a soltar o ar. Vai esvaziando. Esvaziando. Mas mantendo essa postura linda que você construiu durante a aula. Mantendo essa consciência sobre o seu corpo que você ganhou durante a prática de hoje. Ótimo. Ai gente, finalizamos. Muito, muito bom. Eu vou abrir aqui os comentários. Eu quero saber de vocês como é que vocês estão. Tá? Se vocês gostaram. E puderem compartilhar essa aula. Vocês vão ajudar pra caramba a gente. Isso dá aquela energia pra aula de amanhã. A gente tentar cada dia ser melhor, se superar, tudo isso. Então quem quiser fazer um print. Fazer um print dessa tela. E contar que fez a aula com a gente. Ótimo. Pode ir. Deixa eu dar um sorrisão assim. Onde vocês podem sorrir. Aqui ó. Pilates Love. Tira uma foto. E posta. Conta pras pessoas que você fez hoje uma prática de pilates. E que você tá forte. Você tá bem. Ó, Carol que me mandou mensagem ontem. Meia noite a gente tava falando que ela tava desesperada pra se não levantar. Carol, que bom que você veio. A Vivi tá aí. Claudinha. Ah, agora eu encontrei a equipe, hein? A Keila. Ah, Vanessa fez ontem, fez hoje. Ai gente, que delícia encontrar tanta gente legal. Simônia, Lari. Olha. Ana Borges. A Fê. Ui gente, que delícia, que delícia. Obrigada pela presença de vocês. Hoje, a gente vai ter uma aula no YouTube. Pontualmente às 5 da tarde. Porque antes a gente apanhou pra caramba da plataforma. A gente achou que era só pôr o vídeo e dar ok. Mas não, demora um tempão, né? Ó, desses dois últimos dias que a gente tá de recesso. Vocês não tem ideia da quantidade de coisa que a gente aprendeu, assim. A fazer que a gente nunca tinha feito na vida. E essa questão de edição de vídeo, tudo isso. Aprendemos nesse período. Então, e hoje vai ter uma aula com a Michele. Ai, Ju. Aqui, ó. Tô vendo um monte de gente. Ótimo. Casal maravilhoso. Que eu adoro dar aula. A Karen, prof. também. Oi, Tan. Bom, deixa eu só dar um recado pra não esquecer também. Ah, mas ainda tem tempo. Ah, faltam 10 minutos. Eu vou tomar uma água enquanto eu organizo os meus pensamentos dos recados que eu tenho que passar pra vocês. Ana, eu vi que a gente indicou que bom que você tá aqui. Pathy. Gente, eu suei. Mas é que eu também deixei os ventiladores aqui desligados pra diminuir barulho. Isso eu não sei vocês pra fazer a aula. Uma dica super legal é nesse período vocês se hidratarem bastante, tá? Isso te ajuda a manter o seu sistema imunológico mais forte e mais saudável. Então, por favor, tomem muita, muita água nesse período, tá? Podemos ficar sem comida em casa, reclusos nas águas. A gente não pode deixar de tomar. Alguém tá pedindo aula de garuda? Ah, eu adoro também. A gente vai ter, sim, um aumento de garuda. Continua. A gente ainda não mostrou a programação toda, mas tem uma programação muito linda. E cada dia a gente vai pegar alguma coisa que vocês têm em casa, tá? Então, preparem-se. Que cada prof vai trazer uma coisa. Do cabo de vassoura ao roupado da nossa casa, tudo vai virar acessório pra gente poder treinar em casa, assim. Obrigada, então. Ai, olha só. Ai, adorei essa dica, Marcela. Ah, não posso contar a surpresa, mas é que pra sábado e domingo a gente tem um trabalho bem ligado ao mental, à meditação, que a gente vai disparar pra vocês também. Então, essa é a sua dica legal pras aulas. E vocês vão ver. Acho que vocês vão gostar também o que vai vir agora com relação a relaxamento e meditação. A André também tá falando que vai compartilhar com os alunos. Bom, eu acho que é isso, gente. Obrigada de coração mesmo. Fiquem bem. Cuidem. Usem o tempo de vocês da maneira mais proveitosa possível. Ninguém tava esperando e programando esse período de isolamento, né? Mas se a gente usar o nosso... Usar esse tempo pra realmente se desenvolver... E eu falo em todos os sentidos. Pode ser fisicamente, pode ser intelectualmente, pode ser mentalmente no lado de emoções, inteligência emocional, meditação, fé. Você, com certeza, na hora que terminar e que a gente pode... Vai receber essa euforia, que a gente pode sair nas nuas e voltar pra nossa rotina, vocês vão estar muito melhores. Então, realmente, usem com muita inteligência esse período, tá? Vanessa, que aprende a meditar? Já comecei a gravar. A gente vai ter uns momentos bem legais, assim, com relação a isso. Ju, Físio, ai... Sim, sempre as aulas ao vivo vão ser às 9 horas, pra quem tá perguntando sobre isso. É um horário que a gente chegou em acordo com a equipe, mas elas ficam 24 horas gravadas. Então, essa aula agora, quando eu desligar, eu não fecho, não deixo de salvar. E daí, se vocês quiserem indicar, pra quem vocês acham que faria bem, quer passar com seus alunos, não tem problema nenhum. Você manda o link e eles podem praticar em casa, tá bom? Fiquem bem, então. Beijo no coração. Sintam-se abraçados nesse momento. E muito, muito obrigada pela presença de vocês. Tá bom, gente? Tchauzinho. Até mais. Tchauzinho. 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 Obrigado.